Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Ateliê Cidinha Crochê. Hoje eu trouxe para vocês aqui a minha produção de barradinhos, barradinhos que eu fui fazendo aí ao longo do mês de março, né? Nós estamos em abril, hoje é dia 3 de abril, e eu fui fazendo aos pouquinhos esses barradinhos e deixando aí, que a minha ideia era deixar na minha pronta entrega mesmo, né? Para depois eu poder estar anunciando e fazendo vendas com esses paninhos de pratos. Então aqui eu tenho 75 paninhos, eu tinha 90 paninhos, eu vendi 15, mas 10 foi uma encomenda que a cliente pediu, né? E aí eu fiz para ela os barradinhos do jeito que ela escolheu, e depois eu vendi mais 5. E os outros estão aqui, eu ainda não anunciei para vendas, pretendo fazer isso hoje, né? Segunda-feira, e pretendo estar vendendo esses paninhos todos hoje. Em nome de Jesus eu vou conseguir vender. Eu quero estar fazendo uma lista de transmissão, e aí depois dessa lista de transmissão, vamos ver qual vai ser o resultado, se eu vou conseguir vender todos eles. Já tem umas clientes que já me falaram que queriam paninhos, né? Então eu já vou dar preferência para essas clientes que falou que ia querer. E aí eu trouxe aqui a produção completa aqui para mostrar para vocês. São barradinhos bem variados, feitos tanto na linha Anne quanto no fio de prolipropileno. E aqui está a minha produção, olha, a minha pronta entrega. Então como vocês podem ver, olha só. Ali eu tenho 20 paninhos, né? Nessa primeira fileira aqui eu tenho 20 paninhos, aqui eu tenho 25. E aqui nesses montinhos aqui eu tenho mais 30 paninhos, né? Então dá 75 paninhos. Eu acredito que eu vou conseguir vender eles todos hoje, em nome de Jesus. Então meus amores, eu trouxe aqui para poder estar incentivando vocês também, né? A estarem aí fazendo os barradinhos de vocês. Vai fazendo aos poucos, né? Entre uma encomenda e outra. Entre uma pronta entrega de tapetes, né? E outro, vocês vão pegando nos paninhos aos pouquinhos. E quando vocês verem aí, ó, vocês já tem uma boa produção aí, para poder estar oferecendo para as clientes. E como eu pretendo estar vendendo esses paninhos? Igual eu falei para vocês, né? Vou fazer a lista de transmissão. Vou colocar também no status do meu WhatsApp. E também vou enviar para aquelas clientes que já falaram para mim que queriam os paninhos, né? É, acredito que pelo menos umas 3, 4 clientes já vai ficar com alguns dos paninhos aí. E o restante que sobrar, eu acredito que eu consigo estar vendendo também, através da lista de transmissão. É, eu vou estar oferecendo esses paninhos da seguinte forma. É, os meus paninhos, eu vendo eles a 8 reais cada paninho, né? Se for um paninho só, por exemplo, a cliente quer apenas um paninho, eu vendo a 10 reais. Mas, geralmente, assim, na maioria das vezes, as clientes optam por comprar de 10 panos de uma vez, né? Então, eu consigo estar fazendo a 8 reais a unidade para elas. Porém, dessa vez, eu vou fazer diferente. Eu vou montar os kits de 10 panos e os kits de 3 paninhos. Os de 3 paninhos, eu estarei oferecendo a 25 reais. Que, na verdade, vai dar 8 reais cada paninho também, né? 8 vezes 3, 24. Vai sair até por um pouquinho a mais que 8 reais. Porque a minha ideia é vender, né? É, cada paninho por 8 reais, né? Então, 3 paninhos a 25 reais. Vai sair um pouquinho mais de 8 reais cada unidade. E pra mim, tá super valendo. Por quê? O que eu pensei? Tem clientes que, às vezes, não tem como comprar 10 paninhos, que vai dar 80 reais. Mas, de repente, ela tem como comprar 3. Que são apenas 25 reais. E dessa forma, eu consigo estar vendendo mais, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou cuidar, quando eu for montar os kits, eu vou cuidar pra não colocar estampas repetidas, né? E vou fazer uns kits bem bacanas aí. E vou fazer a lista de transmissão. E acredito que vou conseguir vender isso tudo hoje, na segunda-feira, né? É pensamentos positivos atraem coisas positivas, né? Então, vamos pensar positivo aí, pra gente tá conseguindo vender os nossos paninhos. É, aqui eu tenho 75, igual eu falei para vocês. Já vendi 15, né? Eram 90 paninhos. Eu ainda tenho mais 10 paninhos ali pra tá fazendo barradinhos. Mas, são paninhos que eu deixei reservados, porque eu pretendo tá gravando videoaula dos barradinhos, né? Então, eu deixei já reservado ali. Até que eu consiga comprar outra remessa de panos, né? Eu já quero tá gravando as videoaulas. Então, eu deixei 10 paninhos reservados, exatamente pra isso. Então, eu vendendo esses paninhos, ó. 75 paninhos a 8 reais. Vai sair... Aqui vai dar 600 reais pra mim, né? 600 reais. Pra mim é um... Eu vou ter um lucro muito bacana em cima desses paninhos aqui, né? É, eu gasto pouco pra poder tá fazendo o barradinho, né? São barradinhos econômicos, né? Barradinhos que eu faço com duas, três carreiras no máximo. Então, eles saem bem econômicos pra mim. E o pano de prato também, eu pago super em conta, né? Eu compro pelo site, né? Do LH Têxtil. É, as meninas que estavam perguntando aí, olha. Assistam o vídeo, prestem atenção. Que eu vou passar as informações aqui pra vocês. Eu compro esses paninhos diretamente do site da LH Têxtil. E aí, você pode entrar lá no site, né? Eu vou deixar o link do site para vocês. Aí, você só clicar em cima do link. Que você vai ser redirecionado diretamente para o site. Aí, lá você vai ver, né? Colocar o seu CEP, tudo certinho. Pra ver se compensa o frete, né? Porque tem o frete em cima, né? E aí, você divide sobre cada paninho. Pra você ver o valor de quanto vai sair cada paninho para você. Pra mim, super compensa, né? É super compensa. É mesmo pagando um pouquinho de frete. Os paninhos ainda saem super em conta pra mim. E depois, eu acrescento o valor da linha, né? Que eu gasto. E ainda consigo tirar um bom lucro em cima dos paninhos, né? Então, meus amores, eu vou deixar o link para vocês. Quem quiser estar entrando lá. E eu garanto que os paninhos são de ótima qualidade. São paninhos assim pra estar usando no dia a dia, né? Mas, são de ótima qualidade. As minhas clientes, a maioria delas, elas preferem o barradinho no fio de prolipropileno. Porque pode colocar de molho. Sem correr o risco de tá manchando o paninho, né? Mas, já tenho outras que gostam do fio de algodão. Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. É, nas duas linhas pra agradar todos os tipos de cliente, né? E aí, eu tenho a opção aí de tá oferecendo pra elas, tanto na linha de seda, quanto na linha de algodão. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, né? É, se eu conseguir vender todos hoje, ou que entre hoje e amanhã, eu acredito que eu vou depois no próximo vídeo que eu vier a gravar, né? É, eu venho falando para vocês como que foi as minhas vendas, né? É, eu tenho certeza que eu vou conseguir vender, né? É, pode ser que eu não consiga vender tudo hoje, mas entre hoje e amanhã, eu acredito que eu consigo vender. Porque todas as vezes que eu faço, é, uma grande quantidade de paninhos assim, e faço essa lista de transmissão, eu consigo vender. Um já pede pra reservar 10, a outra já pede mais 10, e quando pensa que não, já vendi todos, né? E a minha ideia é essa mesmo, tá vendendo os meus paninhos, pra poder tá tirando o meu lucro, e comprando paninhos novamente, pra poder tá produzindo. Eu ainda não tenho, assim, como tá comprando uma grande quantidade, estocando, né? É, por exemplo, comprar 500 panos, deixar estocado aí, só pra ir produzindo, eu ainda não tenho como, né? Mas eu acredito que é um passinho de cada vez, né? E toda vez que a gente faz uma venda, a gente tira o lucro da gente, e o restante a gente inviste em material novamente, pra poder tá trabalhando de novo, né? É dessa forma que funciona aqui para mim. Então, minhas queridas, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu já falei demais, né? Mas é isso aí, né? Trouxe aqui, pra poder tá incentivando vocês também, estarem produzindo os paninhos de vocês aí, né? Igual eu falei, eu vou montar os kitzinhos de 10, e de 3 paninhos, pra aquelas clientes que não pode tá comprando 10, esteja comprando 3 paninhos, que vai sair também, é praticamente pelo mesmo valor, né? Então, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenham incentivado vocês, e se eu conseguir vender entre hoje, segunda, e amanhã, que é terça, no próximo vídeo que eu vier a gravar, que eu acredito que é um vídeo de um jogo de banheiro, eu venho falando tudo certinho para vocês, como que foi as minhas vendas dos paninhos de prato. Ok, meus amores? Então, fiquem todos com Deus, tenha uma ótima semana, um mês de abril muito abençoado, cheio de bênçãos, na vida de vocês e na vida dos seus familiares. Vou ficar por aqui, agradecendo todas vocês, e com essa visão aqui maravilhosa. Um beijinho no coração de cada uma, e espero vocês no próximo vídeo. Fui, meus amores, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui, meus amores.